Tem gente que fala, ah, não me dou bem com o cipionato, o piranantato, pode ser o contrário. Eu não acredito que é individual, acho que o cara tá enviesado mesmo. Esse é o tipo de coisa que é muito improvável que tenha diferença. Tem coisas que você fala assim, ah, isso aqui realmente, por exemplo, o cara pode falar assim, ah, eu me sinto, eu fico broche cadeca. Tem coisas que você pode falar assim, que você fala, tudo bem, esse cara pode responder diferente, mas agora são duas coisas que são... Então o cara que fala assim, pô, não me dou bem com o cipionato, você acha que não, o cara não tá sabendo analisar. Não, é, eu acho que o cipionato que ele usou às vezes era subdosado, o contexto de uso específico foi um contexto que naquele momento, todo o contexto causou um colateral. Por exemplo, foi muito positivo. É, são várias variáveis, cada vez que você tá usando hormônio é uma coisa que tá acontecendo na sua vida. Sim. Então, por exemplo, eu já usei anantato, eu usei anantato há muito tempo. Teve uma época que eu tive gineco com anantato. Outras vezes que eu usei, não tive. Eu poderia ter interpretado assim, pô, anantato me dá gineco, não vou mais usar, vou colocar outra coisa. Mas eu não, eu falei, aconteceu, beleza. Usei novamente, na mesma dose, do mesmo jeito, não deu mais. O que você acha que nessa época que você teve gineco, o que você fez de diferente? Era outras drogas? Não sei, eu nem consigo dizer. Mas tava com outras drogas juntos? Hã? Tava com outras drogas. Não, só anantato sozinho, só anantato sozinho. E às vezes ela vem sem motivo também? Às vezes vem. Empilhamento pode ser também? Uma coisa que eu acho... Pode ser que naquele momento a taxa de dramatização aumentou por algum motivo que a gente não tem como saber. Não tem controle. É, mas eu acho que é o tipo de coisa que, cara, é melhor você assumir sua ignorância do que ficar tentando achar uma resposta. Porque é esperado que gineco pode acontecer com a texto, não quer dizer que vai acontecer sempre que você usar. Como tem cara que usa texto e não tem gineco. Sim. O cara usa texto. Dose alta, né? É, mas é mais fácil ter gineco com a dose mais baixa do que com a dose mais alta. Interessante. Porque a taxa de dramatização, ela não acompanha o nível da texto. Ah. Então, assim, quando você tá com a texto ali levemente suprafisiológico, a aromatização aumenta bastante. Quando você joga texto mais alta, a aromatização aumenta, só que numa taxa menor. Então, o ratio entre o nível de androgênio e estrogênio, ele vai aumentando. Então, a chance de dar gineco é menor quando você tem mais carga androgênica no ciclo. Interessante isso daí. Interessante, né? É mais fácil o cara ter gineco com a texto em 250 por semana do que com a texto em 1 grama. Mas aí o cara vai falar assim, ah, então é melhor tomar um grama. Ô, idiota. É, que bom que você falou. Eu já tava pensando nisso. Mas tu é só... Certo. Opa, não. Não, não. Uma coisa é ter gineco e a tua saúde cardiovascular. Isso, outras coisas. Então, tipo, pô, a gineco, tudo bem que é mais fácil. É o menor do colateral. Tudo bem que é fácil ter gineco, mas é fácil controlar a gineco. Mas nesse caso cai por terra aquele ditado, né? Que, ah, quanto mais dose, mais colateral, né? É o colateral. Esse colateral específico aqui, né? Esse é específico, segura. Engraçado, né? É, mas é interessante. É, você tem que entender a fisiologia do negócio pra conseguir... É uma quebra de paradigma. É, é. Uma coisa é colateral estético. Esse, agora, colaterais orgânicos são realmente representam o risco aí. Podia ter uma faixa assim, né? A saúde cardiovascular, o cara vai piorando até 500 quando ele sobe mais. E aí, meu Deus, ele só vai fazer pro coração. Aí, fodeu. Aí, fodeu, hein? Aí, bebezinha tá coração de... Nossa, meu Deus, é highlander. Ela diz, ó, não pode usar 500, tem que usar 2 gramas. Meu Deus, eu tô com coração. Mas uma coisa que, às vezes, eu noto que o pessoal confunde muito é o seguinte, cara. Por exemplo, eu estava discutindo o fenilpropionato e o decanoato, né? Dois ésteres diferentes. Isso infere dois comportamentos cinéticos diferentes. Então, por exemplo, o fenilpropionato, ele faz isso aqui, desce rápido. O outro éster, ele demora um pouco mais pra descer. Pra nandrono, muda muita coisa. Pra texto, pode mudar, às vezes, a percepção. O que é percepção? Por exemplo, qual o tecido que é muito sensível à testosterona? Sistema nervoso central tem receptor androgênico no neurônio, entendeu? E a texto, ela modifica o comportamento, sim. Ela não deixa ninguém agressivo. Ah, tomei texto, vou batendo Dudu aqui. Não existe isso. Isso é uma super distorção. Mas ela modifica muitas coisas no comportamento. Então, às vezes, a diferença entre ésteres pode fazer... Isso é muito visto mais em reposição. Por exemplo, o cara, às vezes, está fazendo a administração a cada 14 dias, entendeu? O cipionato, por exemplo, a cada 14, às vezes, ele dá uma descida ali pro décimo, décimo primeiro. E tem pessoas que sentem essa descida. Tem pessoas que não... Principalmente quem faz reposição hormonal, né? É, porque é um passo maior... O cara que faz e aplica cada duas, três semanas. E esse cara vai sentir lá na segunda, terceira. E aí, às vezes... Que a libido vai estar meio barato. É, às vezes, o cara, pô, aí muda a percepção da variação do éster. O cara acha que a libido mudou pelo estradiol, e não pela variação do que está sendo ali liberado, como estava, e como ficou até a próxima, né? Mais em reposição, que eu dando um exemplo. Mas acontece em outros cenários também. Então, é outra associação que não foi por aquilo que aconteceu. Mas tem uma explicação também. É, e tem um viés, né? Às vezes, muitas vezes, o cara vai analisar assim, Ah, não, é a DECA que tem... Mas o cara só usa a DECA em Booking. E aí, daí aí, então... Gente, o cara só usa a DECA? É que foi que o cara não fez com o tempo. E aí, a DECA? E aí, a DECA?